Estamos aqui com Carlota Gonçalves, que é Embaixadora da marca Rafael Freitas. Carlota, como é que é ser Embaixadora desta marca Rafael Freitas? O que é que é preciso para ser Embaixadora desta marca? Primeiro é um privilégio. Para sermos Embaixadora desta marca é preciso ser carácter, é preciso ser personalidade e acima de tudo é preciso ter humanidade. Esta marca exige humanidade, exige uma presença humanista. Esta marca envolve várias faixas etárias, o que a mim me traz um privilégio por poder participar nesta marca, porque muitas marcas no mercado não fazem e acho isso tudo muito mal. E com o Rafael Freitas eu sinto-me privilegiada é por fazer parte dessa família. Exatamente. Portanto, a Carlota, enquanto Embaixadora, também representa toda a inclusividade que o Rafael pretende trazer para o seu desfile. Algum detalhe em particular deste desfile que tenha agradado mais relativamente aos materiais utilizados, às cores utilizadas? O que é que a fascinou mais neste desfile? Definitivamente, as peças, as roupas, os vestidos feitos com o material da Índia. Eu tive o prazer de participar nesta viagem e foi incrível. O material, o toque, o tecido, o carisma que o próprio tecido traz é sobretudo fantástico. Nota a evolução aqui neste desfile e na coleção do Rafael, ou seja, enquanto representante, como é que vê esta evolução do Rafael a nível da moda? Altíssima. As expectativas superam a cada desfile, a cada evento, a cada nova coleção, a cada suspiro. Realmente o Rafael tem um talento inato para a moda e acho que os portugueses e acho que a própria moda e os prémios que trazem para a moda, acho que ainda deviam premiar mais a melhor forma de ser. O que é isso? 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 Tchau.